O homem, o mais polêmico do futebol, está de volta, sem corte, batendo forte. O homem, o mais polêmico do futebol, está de volta, sem corte, batendo forte. Quinta-feira, 12 de junho, caramba, dia dos namorados. Eu posso entrar aí na sua casa, nesse estado aqui? Jura que eu posso? Então, muitíssimo obrigado, uma ótima quinta-feira para você. Para todos nós, de todo o interior de São Paulo, pelo SBT, com essa liberdade que eu jamais teria em outra emissora e jamais tive nesses 30 anos de carreira. Deixa eu dormir, ô Mário, isso é muito chato, cara. Olha que música linda, ó, do Herbert Viana, Paralama Sucesso. De Desamorados, olha que música linda, ó. Deixa eu dormir, cara, saco, mano. Trezão é coisa séria, é? Então, por que vocês não colocam no ar? Quarta-feira passada, lembram? O Corinthians no Morumbi fez festa de campeão. Ganhou do esporte Recife por 3 a 1 no Morumbi. Na quinta-feira, vocês se lembram? Programa Cajuru na área pelo SBT? Lembro que eu, Jorgito Cajuru, Jorgito, o cara, lembra o que eu falei? Então, vão lembrando aí que eu vou dormir, tá? Quero dizer, sabe o quê? O Corinthians não é campeão da Copa do Brasil ainda. Tenham calma, por favor. Tenham calma. O Corinthians não é campeão da Copa do Brasil ainda. Por quê? Porque se o esporte ganhar de 2 a 0 lá, ele é o campeão. Um gol é um negócio sério. Tivesse terminado 3 a 0, podia já encomendar o chope à festa. Ah! Calma. Porque eu vou falar uma coisa com a qual você que é corintiano deve contar até 3 pra dizer. Pra cantar a vitória. Ah! Pra que fazer programa, né? O sujeito, uma semana antes, ele fala o que vai acontecer? Sexta-feira eu falei. Povo de Jaú aí, povo de Iraçatuba, povo aí do SBT, pega a fita. Pega a fita do que eu falei quinta, sexta-feira, anteontem, ontem. O que eu falei? 2 a 0 não significa nada. Por causa de um gol, você perde a Copa do Brasil. Esporte campeão da Copa do Brasil está na Taça Libertadores da América. O que o Palmeiras não conseguiu no Campeonato Paulista? Gastando 50 milhões. O Palmeiras gastou 50 milhões. Oh! Cara, 50 milhões o Palmeiras gastou e não foi campeão paulista. O Esporte Recife gastou 2 milhões e 300 mil reais. 2 milhões e 300 mil reais. Campeão da Copa do Brasil? Ganhou de 2 a 0. Tudo porque ele fez um gol no Morumbi, bobo. O Cajuru cantou essa pedra. Ô, chama mais um intervalo, aí eu volto. Porque eu tenho outra coisa que eu quero fazer na televisão que nunca ninguém fez. www.cajuru.com Barato, super barato. Seminóveis com procedência de qualidade só aqui, né, Ribralton? Olha só essa super oferta esperando por você. Esse Fox 1.0 Flex 2007-2007 prata com ar, direção de 32,900 por apenas 30 mil e 900 reais. E tem mais ofertas. Olha só, este Celta 1.0 Flex 2006-2007 com quatro portas. Prata de 23 mil e 900 por apenas 21,900. Portanto, não perca tempo. Camino de Matos 22,11 aqui em Ibirão Preto. Vibralton é muito mais seu Chevrolet. www.cajuru.com Eu volto mostrando as revistas deste ano que encheram o meu saco. Revista isto é, na capa Ricardo Teixeira Ladrão da CBF como Homem do Ano. Ricardo Teixeira, está aqui. Kleber Machado, narrador da Globo que diz que o Corinthians tinha time de Série A. Time de Série A. Falou isso na Globo, sábado passado. O Caio, o Padre Caio, o bonequinho de Olinda, comentarista da Globo, que falou que tinha time de Série A o Corinthians. O Corinthians ia ser campeão. E por fim, a revista Placar, que mostrou o Casa Grande fora do ar, aí gozou o Casa Grande porque ele é um ser doente e vai sair dessa porque eu amo o Casa Grande, por causa de negócio de droga, de heroína. Aí a Placar fez uma sacanagem com ele. Sabe o que eu vou fazer? Em um minuto, eu tenho um minuto? Aqui, ó. Eu vou comer essas revistas no ar, rasgar e comer, ó. Rasgar e comer agora. Agora eu vou comer, ó. Até segunda. E vcajuru.com E nas barbas do profeta, lance, bate um bolão com esse Siena Fire Flexero Kilômetro Modelo 2009 a partir de 28,190. É bola na rede, carrão na garagem. Lance Fiat, rotatória Ming, Calil. Pré-vestibular COC 2009. No COC, você tem a força dos campeões. Aqui, o resultado é certo. Professores especializados, material didático multimídia, plantões online pelo portal COC, em sua casa e mais. Seguro aprovação em MP COC, onde você acessa as resoluções comentadas dos vestibulares. Faça parte da geração dos campeões. Matricule-se pelo site ou participe do concurso de bolsas. Informe-se no COC da sua cidade. www.evecajuru.com 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 www.evecajuru.com